As Novetes do Poder Desce dando uma palinha, 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 palinha As Novetes pede a linha, palinha, 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 palinha Sobe dando uma palinha, 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 palinha As Novetes do Poder Desce dando uma palinha, 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 palinha As Novetes pede a linha, palinha, 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 palinha Sobe dando uma palinha, 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 palinha As Novetes do Poder Odeste dando uma palinha Desinimida ela dança, banca toda alegria E o tapete de dinheiro poderosa ela desfila E depois de uns copinhos perde a linha As noventes do poder Odeste dando uma palinha As noventes perde a linha Sobe dando uma palinha As noventes perde a linha Sobe dando uma palinha As noventes do poder Odeste dando uma palinha Swing do leva Eu adoro ver você dar noventes Dá uma palinha Swing do leva Swing do leva